E aí, gente boa, gente tranquila, vamos ver o que temos pra Gurgi, olha, eu não sei se tem coisa mais pra cima, deve ter uma caverna ali sem explorar, mas, vamos nesse lance aqui, vamos lá Totó, trabalhar, entendeu, pra comprar mingau pra você, você só come mingau daquela, vamos Totó, vamos, vamos, corre, corre, vamos lá, Totó, é o mundo ao nosso alcance, é o mundo sendo construído da pré-história, ursos das cavernas tacando Êndia que coletam madeira no Arcáceus, tá bom, já que é pra matar, vamos matar, vá até o território de caça, bom, território de caça do quê? É o urso das cavernas ou o leão das cavernas? Porra, bom, aqui tem um território de caça, é pra cá, será? Bom, vamos seguir, ah, ele tá apontando pro outro lado, ah, então vamos pro outro lado, vai, vamos lá, Totó, você adora caçar, né, urso da, ó, é aqui mesmo, ó, bagulho, ah, não sei, Cadê a meninão, mate todos os bagulho da área, olha o meninão ali, ah, Totó, já comecei errando, um, perdão, Toto, vem cá, vem cá, rápido, rápido, Toto, antes que nós achemos, achemos mais alguns, pterodáticos, vamos pegar os bagulho aqui, estou jogando tudo errado, né, vamos procurar, mais, já mataram, meu amigo, Genésio, cadê, falta mais três, Toto, nós por aqui, vamos por aqui, cadê os bagulho, mano, olha, pensei que você era um urso, Toto, quase levou, Vamos mais pra cá, ó, é algum lugar que a gente não foi ainda, ó, ele tá fazendo barulho, eu, é você, porra, Toto, Ih, eu tô achando que tem que entrar em alguma, cavelna, Caralho, você demorou, hein, Toto, eu errei um monte aqui de tiro, vai variar, Ele tava bem em cima, O que que você tá fazendo aí, fala pra mim, vai, Queria ver que o bicho tava matando outros, Falta dois, Falta dois, Caramba, cadê esses caras, hein, Tão com medo de mim, né, só pode ser a pedra, Cadê, Caramba, Cadê, Cadê, Cadê os baita? Eu tava indo pra cá aquela hora total Vamos ver Se eles estão aqui Aqui ainda é área de busca Opa Olha aqui ó Caralho Olha o outro aí Ai ai Jogou até o O bagulho do bagulhoso Cadê? Dá minhas lanças aí vai Olha a outra lança aqui Ah essa é a caverna Que eles estavam vindo Ah tá ali Epa Eu sei que tá vendo esse barulho Com o camombo Olha tem um lá dentro Aí ó Totó Não tá fazendo nada Esse filho da puta Caralho Tava dentro da caverna Deixa eu ver o que tem dentro da caverna Ah não deve ter nada Nossa tá cheio de cadáver Mas beleza Ó tem algum bagulho pra fazer aqui ó Algum bagulho pra resolver Vamos resolver Vamos resolver aqui Opa Opa O que que tem que ter esse filho da puta desse O que que vocês querem mano? Só isso Tá resolvido Tá resolvido Beleza Vamos ver que nós estamos mais perto aqui Tem uns negócios pra baixo aí Vou deixar pra próxima Até amanhã Tchau tchau Tchau